Após décadas de tradição, Matão precisou mais uma vez adaptar a celebração de Corpus Christi por conta da pandemia. Tapetes simbólicos, missa e procissão deram lugar às lives. A festa que movimenta milhares de pessoas foi bem diferente. Por conta da pandemia, uma das maiores celebrações de fé do país precisou se readequar. A nossa festa aqui na nossa cidade, eu até acho que ela é uma das maiores do Brasil, essa festa religiosa nessa data e que agora a gente está fazendo assim como pode. Mas eu acredito que ainda permanece no coração das pessoas, no sentimento das pessoas e que isso passe e o ano que vem provavelmente a gente volta ao normal. Talvez essa parada desse ano sirva até para dar mais energia para as pessoas o ano que vem voltar com mais força. São 73 anos de história, contadas por quem mora e por quem visita a cidade. Na Casa da Cultura, uma live foi organizada e relembrou memórias e lembranças de um tempo que parecia distante. A comunidade acabou resgatando aquele Corpus Christi lá da década de 40. O que eles fizeram? Espontaneamente, assim que a prefeitura anunciou que ia ter essas atividades, eles começaram a decorar as suas casas, as suas ruas, como era feita lá no passado. Então isso criou uma coisa muito bonita. Nós registramos isso, nós vamos mostrar na live. Então esse ano é o Corpus Christi da reinvenção. É a arte, a fé e agora conectada com o mundo. Ruas vazias, nem parece o feriado que arrasta multidões para a terra da saudade. Apesar disso, muita gente se prontificou e fez os tapetes por conta própria. Sinônimo do que a tradicional celebração traz à memória dos católicos. Foi a celebração, assim, com muito fervor, que o ano passado nós não pudemos fazer. E depois da celebração da missa, nós tivemos uma caminhada com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da paróquia, né? Que foi acompanhado com motos, com carros e para que não tivesse aglomeração. A expectativa é que no próximo ano a vida volte ao normal e a tradição continue. A gente espera que o ano que vem, será 74 anos, a gente possa realmente retomar e retornar àquela tradição que foi iniciada há 73 anos atrás. Matheus Teixeira, de Matão, para o Jornal da Clube.